Fala galerinha do mundo SteelFrame, tudo bem com vocês? Helena, sua dama do gesso, passando aqui com mais uma entrevista. Dessa vez a gente vai falar de um item muito importante e que eu amo, parafusos. Você sabe qual a importância do parafuso na construção de SteelFrame? Na construção acerva? Talvez não. Mas eu tô aqui com a prova viva, o pessoal da Vufo, eles estão aqui. Ah, pra mim. Ah, pra falar pra gente, o que você já viu de diferente de parafuso? O que você acha do cuidado do parafuso? O que as pessoas tentam entender sobre todos os parafusos? Bom, nesse mundo do SteelFrame, do Drywall, o parafuso é o que faz a ligação de tudo, né? Então, se você não tem um parafuso com qualidade, você compromete a perfeitura e tudo a ligação das chapas, dos perfis. Então, a preocupação da Vufo é ter um parafuso com qualidade, atender os requisitos técnicos do cliente. E também permitir que ele tenha durabilidade suficiente para aguentar a vida útil da doente futura. Isso que eu ia perguntar, vamos lá. Quer ter uma proposta imbatível que vai fazer você fechar todas as obras? Clica aqui embaixo. Quando você tem um parafuso, qual a maior preocupação de vocês? Qual o maior cuidado que você está em? Bom, o primeiro cuidado é que o parafuso tenha as resistências... Resistência mecânica. Mecânica também. Relamento, torque, né? Que você tenha resistência à corrosão... É outra preocupação por aí, né? É outra preocupação muito importante. Mas não necessariamente você precisa ter o melhor parafuso do mundo em uma aplicação mais simples. Você precisa ter o parafuso adequado para aquela aplicação. É normal que as normas já especificam o tipo de qualidade do parafuso, quais são a aplicação técnica. Mas é importante também, se você não conhece os montadores, os projetistas, se você não conhece esse tipo de parafuso, pesquisar, perguntar para quem conhece o parafuso, para a gente poder indicar a melhor aplicação. A gente tem o mesmo parafuso. É, às vezes é inferno. Você tem parafuso cosfotizado, zincado e aquele biocromado. Qual é o amarelo? Bicromatizado. Bicromatizado. Olha só, tem mais parafuso? Tem um organo metálico, porque é o que é acima disso. Esse eu nem conheço. O pessoal chama de russp, chama... E por que a gente tem tantos tipos de parafuso, assim? Isso é proteção, né? Proteção contra corrosão do parafuso. É, é o tratamento superficial. É o superficial. E por que a gente tem tanto tipo? Então, porque é o tratamento que tem um custo e tem uma resistência contra corrosão. Então, o parafuso mais simples que tem é o parafuso que não tem tratamento nenhum. Que é o polido, ou às vezes o pessoal fala que é o oleado também, né? Que é só uma proteção. Mas eu nunca binou. A gente usa mistil freio? Não, não. Isso não tem, porque realmente a durabilidade é muito baixa. É a menos de 24 horas do teste de neva salina, que é o teste de corrosão. Entendi. É o teste que você usa para poder medir o quão rápido corrói o parafuso com pontos vermelhos de colorado. Em relação à resistência, o mais fraquinho é o pretinho, é o fosfotizado. É, na escala, né? Na escala, vamos lá, na escala. O fosfatizado é um parafuso que vai ter de 24 a mais ou menos 48 horas. E a gente usa para placas internas. Placa cementícia, placa de dial-out de gesso interno, sempre interno. Sempre interno, o pretinho é sempre interno. Isso, e é o que o mercado usa, na verdade. Eu até usaria o parafuso que tivesse uma resistência mais alta, mas é uma questão de qualidade. Mas assim, o mercado aceita, adota, anorba. E depois, esse mando fosfotizado, qual que é? O próximo vem o zincado. É o zincado. É, e o próprio bicromatizado, que estão quase no mesmo nível, né? Eu tenho dúvida. Por que existe o zincado e o bicromatizado? São tratamentos, de certa forma, diferentes. O zincado, ele é um parafuso que dura até 96 horas, contra a colosão. O bicromatizado também, 96 horas. O bicromatizado, em alguns casos, pode chegar até 240 horas. Nossa! E, algumas linhas de parafuso são conhecidas pela cor também, por exemplo. Na construção seca, não se usa quase o bicromatizado, né? Na verdade, não. A gente usa para fixar guia do drywall no chão, né? Mas isso também é porque o mercado usa um parafuso, que é da indústria moveleira. Ah, é? A bucha, é. Mas a aplicação original desse parafuso é o queixo de mi-chipboard. Aham. Que é um parafuso para chapa de madeira. Ah, para chapa de madeira. É, mas necessariamente, ele pode ser zincado. Pode ser zincado, sem problema algum. É, mas é que uma indústria usa esse parafuso, né? Então, o pessoal se acostumou a usar o amarelo. E, acima do bicromatizado, há esse tipo que a gente chama de organometalho. Organometalho. Organometalho é um tratamento superior. Ele é um tratamento básico de alumínio. Ele é um parafuso que... É um tratamento que pode ir de 240 até 2.000 horas. Nossa. Né? Muito resistente. Muito resistente. Muito resistente. Então, você pode trabalhar toda essa faixa, na verdade. Ah, bem. Então, a vantagem do organometalho... E o organometalho é uma fórmula única. Aham. Cada fabricante tem a sua fórmula específica, química, para o seu tratamento. E o passo dos parafusos? São sempre todos com o mesmo? O máximo vocês variam? De forma geral, assim, não, não. De forma geral, é sempre... Sempre o mesmo ácido. É padronizado com o mercado, na verdade. As normas exigem um tipo de ácido, porque é esse ácido que vai dar resistência. O que vocês mudam sempre é o diâmetro, né? Isso. E o comprimento. E o comprimento. Bacana. Aí tem os parafusos ponta-agulha, tem os parafusos ponta-broca, tem os parafusos que tem a cabeça flangeada, né? Como a gente vê nesses perfis aqui. Tem parafusos com a cabeça cestavada. Então, para cada aplicação, parafuso para chapa, em alguns casos, chapa cementista, tem parafusos que tem com aletas. É, com as aletas. E por a chapa cementista, você pode... E se eu pegar um parafuso de drywall, eu vou estar na sementista. O que vai acontecer? Muita gente faz isso e acha que não dá nada. Se for uma aplicação externa, na verdade, o problema é que o parafuso vai durar a corrosão, na verdade. Ele vai corroer. E quando ele corrói, o que acontece? Ele rompe? Ele corrói e ele vai ter um problema no ácido em si, ele vai perder a resistência mecânica que ele tem. Ele vai romper. Vai romper. É que as pessoas não entendem. Isso é com a gente. O que acontece? Ele rompe. Vai romper? Vai ficar a placa na cabeça de alguém. Por favor, não vamos dizer isso. Por favor, não. Então, assim, cada parafuso tem essa aplicação. Então, assim, antes de você não ter alguma dúvida se você vai usar um parafuso para alguma aplicação e você não tem certeza, a melhor dica é procurar o profissional que entende a parte de parafuso. E na vida das dúvidas, você pode usar sempre o parafuso zincado, né? Ou não? Não, exatamente. O zincado não é para a área externa? Não. Não? Não. O zincado, a durabilidade dele é 96 a 120 horas. Mas não dá para a cementícia, é zincado? Não, é organo metálico. É organo metálico? Não, não é organo metálico. Eu achava que era zincado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E a norma de vestir um prêmio está saindo, né? A gente espera que até o final do ano que vem já tenha a norma. Norma de montagem, de mencionamento já tem. Viu galera, o que é bom, você vira esses eventos e trocar ideia, você sempre descalbe umas coisas novas. Parafuso organo metálico. Organo metálico. Organo metálico, esse é bom. O pessoal chama de Ransford, eles podem chamar de Dacromete também. Aqui no nosso caso, o nosso nome de organo metálico é Duracil. Duracil. Duracil é uma marca de tratamento especial para o Brasil. Bacana. Obrigadão Thiago por ter presença. Boa sorte no seu programa. Galerinha, se você teve dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Se você não entendeu alguma coisa, deixa seu comentário aqui embaixo. Se você quer mandar uma mensagem para o Thiago, deixa um comentário aqui embaixo. Não esquece da curtida, vamos dar uma curtida de Pujago. Se você não está inscrito, se inscreva. Beijinhos, tchau, tchau.